E se a gente tá pisada, atualizando o repertório, em nome de John da Mídia Pra quem era só um esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá drogando as noites de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Pra quem era só um esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas, só quer me ama no sigilo Tá drogando as noites de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Eu passo a língua